Você errou Me perguntar se mereceu tudo que eu te fiz Pois só eu sei quanto lutei pra ser feliz E agora quer voltar depois de tanto tempo Se enchindo de argumento e explicação Mas essa cena eu já estava prevendo Voltar de cara limpo e implorar por perdão Não dá pra evitar, se num piscar de olhos já virou um jogo Eu quero perdoar, mas tenho que lutar contra esse orgulho bobo Não posso me privar, se o que eu senti ainda está guardado E mesmo se ainda estou magoado Sempre quis você aqui Você errou, me magoou E por limpo só agiu sem coração Me fez tão mal E foi fatal a separação Me fez chorar, me perguntar Se mereceu tudo que eu te fiz Pois só eu sei quanto lutei pra ser feliz E agora quer voltar depois de tanto tempo Se enchendo de argumento e explicação Mas essa cena eu já estava prevendo Voltar de cara limpo e implorar por perdão Não dá pra evitar, se num piscar de olhos já virou um jogo Não dá pra evitar, se num piscar de olhos já virou um jogo Mas tenho que lutar contra esse orgulho bobo Não posso me privar Se o que eu senti ainda está guardado E mesmo se ainda estou magoado Sempre quis, se num piscar de olhos já virou um jogo Eu quero perdoar Eu quero perdoar Mas tenho que lutar contra esse orgulho bobo Não posso me privar E o que eu senti ainda está guardado E mesmo se ainda estou magoado Sempre quis, se num piscar de olhos já virou um jogo Sempre quis, se num piscar de olhos já virou um jogo Que quiere, se num piscar de olhos já virou um jogo Ou seja, hoje quis, se un piscar de olhos já virou um jogo Eu sou uma educational pre